Olha, mano, o que o Dipper fez, olha o que o Dipper Teo fez, Ordem Paranormal, toque muito rápido, animação original, mas aqui é do 1, né, é, aqui, ó, é do 1 mesmo, aqui, ó, tem, ó, tem o Tiago, tem a Elisabeth, que é, pra quem acompanha o meu react, tá ligado, que é meu personagem favorito de Ordem Paranormal, sem pensar duas vezes, melhor boneco, ó, Leozinho, eu achar onde? É só botar no YouTube, mano, é só botar no YouTube, mano, aqui, ó, Leozinho 2, Leozinho 2, mano, aí você bota Ordem Paranormal, vai ter, eu botei foi, 2, Ordem Paranormal, olha assim, tem todos os episódios, tem todos os episódios, fora o sinal do outro lado e essa que lançou, que eu assisti só metade até agora, mas tem aqui a playlist aqui, cadê a playlist aqui, ó, 103 vídeos só de Ordem Paranormal, vai lá ver, pra quem quiser depois, vou ver se eu deixo aqui na descrição, pra quem quiser acompanhar, valeu, eu nunca assisti, posso assistir com seu react, pode, eu faço um monte de piada ruim, enquanto a gente assiste, e ensino vocês a ter raiva de muitos personagens, menos da Elisabeth, porque a Elisabeth é perfeita, né, pelo amor de Deus, aí tem a Elisabeth, o Daniel Hartmann, o Daniel Hartmann, e o cachorro deles aqui, ó, o cachorro deles ali, o Alex, o Pob, o Pob, ih, coitado, coitado, mano, salvamos, salvamos. Esse vídeo é baseado na série de animações, but really fast, do canal Viva e Rebide, a previsão de filmação de animações, estilo e personagens, são reservados, criadores e serão originales, aproveita, tá bom, tá bom, irei aproveitar, irei aproveitar, eu acho, tá bom, bote, bote aí, apertei pra nós. É igual a série, tá bom, parou, pá, ó, é complicado quando acorda é anexico, viu, bicho, operatividade é foda. Parece que eu tenho que ir pra essa cafeteria nessa hora específica, acho que deve ser apenas mais uma missão normal. Olá! Eu queria um café mocha médio com uma dose de espresso de grão-chileno para o senhor veríssimo. É isso. Ei! Vocês três têm uma missão nessa escola, ela pegou um fogo e um bombeiro morreu de uma forma estranha. Confio em vocês como nós confiamos, acho que vocês dão conta disso. Bom, agora que eu posso confiar em vocês, vou me apresentar, sou Elisabeth Weber, cientista forense. Tiago Fritz, sou jornalista e não posso ouvir uma porta que já quero chutar ela. E não posso ver uma mulher que dá em cima também. Meu Hartmann, ex-BBB e também escreve livros que vão ferrar muito vocês no futuro. É verdade, é verdade, é verdade. Não, é ferrar? Não, não é ferrar, mano. Ele contou o que acontecia. Ele ferrou? Na verdade, eu acho que é isso fazendo. Aparentemente, um aluno chamado Gabriel e seus amigos irrelevantes para a história botaram fogo nessa escola. Será que... Esse amigo dele é irrelevante para a história. Você vai me ajudar a solucionar o mistério da morte da minha mãe? Então, somos amigos do Gabriel... É verdade que é isso, né, mano? Eu nem lembrar que esse moleque tem essa história, mano. E é o lado do futebol e queríamos... É a polícia, abre a porta! Ô, minha querida, então, seu filho fez uma coisa muito errada. Opa, linda, solteira. Estamos vindo atrás... Solteira? Não tem nada que eu posso fazer para livrar ele disso. Hum, casada? Daniel, me ajuda aqui no banheiro! Pelo visto, o Gabriel estava investigando o desaparecimento dessas três alunas. E tudo nos leva a esse professor de história. Acho que devemos ir falar para se... O mais injustiçado, meu bora. Comente com ele. É por isso que ele realmente é um injustiçado, né? Você sequestrou as garotas! Eu fui demitido e não lembro de nada o que aconteceu na escola. Senhor Veríssimo, não foi mencionado, mas vocês pediram para investigar relações entre a escola e a empresa do pai do garoto que botou fogo nela. Eles fizeram uma reforma no local, mas os documentos saíram fisicamente. Ok? Nice, é isso, é isso. Realmente, 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 ninguém pediu, né? E o que a gente faz? Pi, pi, pi. Tá, vamos pegar esses documentos. Então eles pegam os documentos. É, não foi tão difícil. Então, rapaziada, vi que fizeram uma... Ah, não, Gonzales. Não, Gonzales. Reforma na biblioteca da escola e acho que devíamos ir para lá. A membrana é muito mais densa aqui. Olha só, a estante está intacta. Salve. Oi, gente, eu sou policial que não havia sido mencionado no começo, mas se tu faz, eu vou morrer agora mesmo. Falou. Não tem como matar essa coisa. É melhor a gente dar um fora daqui. Ok, me escuta, eu tenho motivos para acreditar que o Alex é uma criatura paranormal. E podem confiar que eu não acho isso só porque eu estou ficando louco. Oh, meu querido. É verdade, né, Oscar? Meu Deus. Gente, por favor, eu não aguento mais. Eu sou o Ricardão e jogo Tetris profissionalmente. Estamos sem equipe. Vocês vão ter que entrar no subsolo da biblioteca e matar o que está lá. Isso pode ser uma missão suicida, mas o que pode dar de errado? O que será que pode dar de errado? Para vocês me derrotarem, terão que falar meu nome. Nomes, nomes aleatórios. Álvaro. Espera, flashback. Eu destruí aquilo que eu mais odiava. Gabriel. Blim, 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 temos uma vencedora. Boa. É, acho que deu tudo certo. Ai, que triste, mano. Oi. Vai ter mais, vai ter mais. Não já tem, não. Não já tem, não. Já tem um tempinho, né? Dois semanas. Ah, não tem tempo. Não tem tanto tempo assim, não. Não tem tanto tempo assim, não. O Guaxa, quem gosta de ver essas coisas, ele não viu aqui ainda, não? Não viu, não. Ah, ele comentou aqui sim. Muito massa. Meu Deus do céu. Realmente, realmente. Oh, pior que é um resuminho bom, tá? É realmente, é realmente um resuminho bom que dá uma lembrada. Que dá uma lembrada. Que dá uma lembrada. Porra. É realmente um resumo que você consegue lembrar de tudo que acontece assim, os fatos. Porque eu costumo esquecer muitas coisas, mano. Mas eu, 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 porra, achei bacana. Achei bacana. Vamos esperar o próximo. O segredo na floresta será que vai ter. Ei, barão. Bom dia. E aí E aí